ai ai e ae rapazes bom dia ou também boa tarde talvez boa noite madrugada madrugada fria solidão independentemente do horário que os senhores vossos queridos estão assistindo a esse vídeo tá bom muitíssimo prazer eu me chamo Andrei Luiz Hoffmann popularmente conhecido aí nas mídias sociais como finaflagas, tá bom temos aí gurizada já chega deixando seu like qualquer coisa se escrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e é bora que bora ali nosso salgado filha. E eu vou contar pra vocês. Tá apertando, viu? Tá com... Tô com... Um grande disco, ó. Com bagulho aí que não passa Wi-Fi. Ah, mas... Meu Deus, tá destruído aquele cara ali. Metade da vida atrás quebrado, hein? Ah, por que Chinovrox? O que que deu? Vou pôr as fotos aí pra vocês verem aí, ó. Tá aí pra azulene. É, nas fotos aí parece que tá boa, né? Agora isso aí é o sol também. Tomara que esteja tudo certo, né? Lá estamos fazendo calçamento de novo lá, mexendo calçamento de novo lá pra ir nos azulene. E eu dizia eu ir com chuva aí, os caminhões da madrugada aí que iam carregar, os deitapejaram e que iam carregar lá no outro azulene. E quase um... Dois chegaram, aviaram, só Deus sabe como e o resto ficaram lá pela estrada lá. Já tem a máquina lá puxando e tal e... E vamos ver, né? Vamos ver como é que é a parada lá. Uns dizem que é pra ir pelo calçamento que vão liberar, outros dizem que não é pra ir pelo calçamento. Então, só chegando lá pra descobrir. Só chegando lá pra descobrir. Mas aí vocês sabem, né? Chegando lá, a imagem vem à tona. A gravação vem pra vocês, tanto pela desvio ou não. Vai sair vídeo. Beleza? Então fique ligadinho aí na tela, deixa o likezinho aí como eu pedi aí. E bora que bora em busca aí de mau compromisso. Eu achava que ia pegar ali no marmeleiro. Que era pra ser. Mas eu vou jogar lá pra carga 33. Então, vamos que vá. Não tem o que fazer. Chora, Viola. Bom, gurizada. Chegamos aí no tal desvio aí. Vamos se botar então aí. Vamos ver. Vê que a estradinha tá razoavelmente. Vamos ver o que nos aguarda aí pra frente aí. E depois pra sair lá do aviado tem que sair por outro lugar. Outro lugar porque aqui diz que não volta. Ali, o vizinho do calçamento. Eita, doido aí. Chega o Tato com os pés velhos suados. Ele fica preocupado, né cara? Como é que pode, cara? Mas vamos ver aí. Mas dá tudo certo aí. Diz que o cara deu uma limpada aí. Na estrada, agora. Abriu um solzinho. Vamos. Vamos que vamos. Uma tal de caminhão automático ou cobarro é complicado, né gurizada? É complicado. Vamos que vamos aí. Aqui sempre é assim. Eu vou gravar até lá em cima lá com a coisa. Eu vou cortando algumas partes que não interessa. Porque eu não sei. Eu não lembro quantos quilômetros vai dar por aqui. Mas vai dar o que? Uns 4, 5. Não sei. E eu sei que depois aqui tem uma descidona. Que acho que nós vamos descer agora. Tem uma ponta e tem um subidão ali. Se eu não estiver enganado. Então vamos. Vamos vender boas. Usando bastante freio motor pra não precisar frear muito. Porque se você frear já sabem, né gurizada? A gente já perde a direção do barro aí. A estradinha é estreita. Então vamos que vamos. O que eu ia dizer agora? Ah! Aqui parece que é sempre assim, cara. Cada vez que vai sair aqui frango. Parece que eles resolvem de fazer calçamento aqui. Obrigado que o calçamento tá pronto. Que vão ampliar. Não sei. Estão fazendo mais. Estão ampliando pros lados. Sei lá. Mas estamos descendo aí. Por causa da vibra lá, será? Acho que é. Ou não. Não sei. Mas vamos que vamos aí. Vamos que vamos pra ver o que dá. Eu vim aqui uma vez pra esse desvio aqui. Na época de seca. Ó. O rolo tá ali. Será que? Talvez pra puxar alguém. Não sei. Ó. Uma estradinha ali atrás. Não sei de onde quer também. Se nós ficar atolados. Já temos uns recursos perto aí. Mas nós não vamos ficar atolados. Isso aí é capaz de ser da... Capaz de ser da vibra aí. Eu acho que não. Não tem nada adesivado. Não é da vibra. Deve ser da prefeitura também. Que tá com o rolo aí. Pra puxar alguém das vezes. Eita doido. Gurizada. Deram uma... Jogaram um... Um pó de brito ali. Um... Pra não patinar. Pra não... Não ter perigo. Aí sim. Aí sim. Aí eu dei valor. Vamos que vamos aí. Devagarote no trote. Pra não derramar água do coroto. E não deslizar pro barrancote. Ai Deus. É pai. Meu padrasto. É a bocada desse modelo. Gurizada. A bocada desse modelo. E vocês acham que... Que tudo é fácil? Ai, 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 ai. Olha o que que também estão fazendo aqui, né? Coitado. Os caras moram por aí. Tomara que saia dali, né? O perigo é estar aí nessa curva aí. E naquele subidão. Mas já estamos com o exordido. O perigo é ir. Dar uma deslizada aí. Porque daí tem que abrir bem. É onde que tem mais barro. Tem que abrir bem pra nós fazer... Passar a ponta ali bem certinho, né? E que ponta. Vamos passar meio atravessadota, hein? Mano. Não tem o que fazer. Olha as marcas aí, ó. Dos outros caminhões que passarem. Não tem passar certo, né? Vamos passar meio atravessado na ponta, hein? Quase caindo. E pegou o para-choque lá, ó. Misericórdia. Ah, vamos... Ai, ó. Sobe de boa. Sobe de boa. Não sei se eu tenho um carregado e não saio daqui. Mas daí o problema é se encontrar com os outros, né? Já pensou em se encontrar com os outros já aqui, hein? Vamos dar uma tuxada aqui. Não sei o que fazer, mas estamos com o exordido. Sobe de boa, hein? Sobe de boa. Ali na frente você tem que ter uma curva pra esquerda bem fortezinha. Foi onde eu patinei aquela vez com a caminhonetinha lá que eu vim alojar pintinho. Cê tá doido. Seguidãozão já é bruto. Aí, ó. Subimos tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos que vamos aí. Vamos que vamos aí, ó. Uma partezinha meia... Meia tensa aí, pelo jeito, ali na frente. Cê tá doido, motorista? Cê tá doido? Ó, passaram aqui pelo jeito que eu... Pelo carro, ó. Não faz muito que os pé tão na minha frente, hein? Eita, barrancou lá as pedras, ó. Misericórdia. Eita, preu lá. Essa adrenalina é louca, é louca, é louca, é louca, é louca, é louca, é louca. Cê tá doido. Adrenalina, né, gurizada? Adrenalina. A curva aqui também, pra eles vão voltar, pra... Pra salgar do filho. Meu Deus do céu. Aqui já é problema, mas aqui vai subir também de boa. Já tá meio secão, ó. Já secaram bem, ó. O barro. Então sobe bem. Bem de boa, mas tem que subir firme do mesmo jeito, né? Não dá pra aliviar muito bem o pé, não. É, os desvios, velho, aí é produto, gurizada. É o que eu disse no vídeo passado, acho que foi. Acho que é fácil, vem cá. Senta aqui no guidão e bota a marcha, pra ver como é que é. Tá maluco. Se não me engano, foi ali em cima, ali, ó. Botei uma curva pra esquerda. Porque eu patinei, cara. Com a caminhoneta. E olha que tava dia de sol quente. Eu patinei por causa das pedras, né? Eu patinei por causa das pedras. E... Então hoje eu não vou patinar. Tá seco e não tem barro. Já de boa. Mas lá pelo outro desvio que nós vamos ter que voltar. Lá pelo outro lado, ó. É... Nesse que tem a máquina, ela vai esperar a nós pra puxá-la. Foi bem aqui mesmo. Bem aqui que eu patinei subindo. Bem aqui que eu... Eu patinei. Olha aí agora, assim, coixinho levantado, né? Ele vai sossegado. É perigoso voltar aqui vazio mesmo. Muito fora que tem subidinha, hein? E esse túmulo aqui no meio do nada, assim, vai ficar num cemitério, hein? Ó. Não sei lá se é um túmulo, na verdade. O que que é? Vamos que vamos. Vamos botar uma quarta aí. Porque o bichão tá urnhando do terceiro. Daqui a pouco lá na frente eu tenho que pegar a esquerda. A esquerda. Eita, dois. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que o Cícero mandou aqui. Pra ficar bom mesmo, ó. É de cara com a caminhoneta agora. Puta lá, merda. Aí complicou a vida agora. Não vou arriscar, cara. Não vou arriscar. Porta de ré se tu puder aí, cara. Puta merda. Não vou arriscar, doidinho. Tem como você voltar de ré aí, sei lá. Tem a casa lá em cima. Tenta voltar de ré até lá na casa, moço. Eu não vou arriscar. E agora? Achar a ré da D10, hein? Aí complicou a vida. Achou a ré? Não achou. Quer ver que não tem ré essa bichona agora? Ai, ai, ai. Agora achou. Não, olha. Saiu patinando, ó. Meu Deus, volta, volta, louco. Tá maluco, doido? Misericórdia, ó. Cê tá doido, motora. Cê tá doido. Tenta entrar aí pra dentro, cara. Que você saia mais de boa do que eu. Eu já não dá pra se bobear muito, não. Isso, cara. Isso. Obrigado, hein. Não pôr nada aí, mas... Não dá pra mim se arriscar, hein. Obrigado aí, truta. Valeu, valeu. Eu não dá pra se arriscar. Alô, vizinho. Olha só, olha. É, aqui o barro tá bem tenso, gurizada. E o bicho vai assim, vai cortando e cortando e não tem o que fazer. É desse modelo. Não filmei ali pra trás, ele tá mandando áudio pra mamita. Mas subi patinando, a curvona feia. Agora nós temos que quebrar a esquerda aqui, ó. Mas subi patinando, cara. Patinando, 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 patinando. Meu pai do céu. Vamos botar uma marcha mais pesada aqui. Vamos virar. Olha aí, ó. Olha aquela pedra pontuda, cara. Eu não sei se eu vou passar perto dela. Alguém já passou em cima dela e deu um patinão, ó. Eu vou passar perto, ó. Perto, perto. Então, dessa vira foi reto. Ei, alguém passou ali se patinar ali. Olha o que nós tá, gurizada. Pelos mordos, meus netinhos. Daqui a pouco, ele já pega direito no bodegão e o avião tá ali na frente. Pra aquela patinada, em cima daquelas pedras ali, se não cortou o pneu, deu sorte. E o bagulho é doido, moça. Aqui é doido. Quem tá me ligando aí? E o bando dele? Loco. 044. Não tem nenhum parênteses 044. Terminado de mandar meu áudio. Já que não é válido. Tá bom, meus truta. Estamos chegando no bodegão aqui pra pegar as direitas. Pá, 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 cachorão. Vamos pegar... Ah, isso é uma merda. Quem que tá vindo lá? O carro da vibra. Voyage? Eu vejo Voyage e imagino que é vibra. Vem no bodegão, hein? Aí, aí, aí. Quer ver que eu tenho que parar de gravar. Porque aqui nós vamos ter que pegar a direita. Depois nós vamos sair daqui e pegar a esquerda, eu acho. Só o que é farta, louco. Daí eu não vou conseguir manobrar aí na esquina, hein? Meu Deus, deixa eu ligar esse ar-condicionado aqui. Porque eu tô num calorão que só eu... Olha, o Cícero. Dez e pouquinho. Chegando, só pra medir em meio. Lá onde que tá os dois anviados, ó. É lá que nós vamos. Graças a Deus, aí já estamos na estrada boa. Depois é só pegar ali. Olha aí, conversar com o Cícero ali. Vamos estar os responsáveis por nossa empresa Transgóseos pela da Pradela. Os caras que se importam com a gente, você viu? Agora vieram e se levantaram quatro horas amanhã e se botaram aí pra dentro aí. Saí lá de Pato Branco e pau na muda na gata, ó. Pra vir ver como é que tá o desvio. Então, aí até agora, hein. Auxilhando ali se precisar correr. Agora, das outras empresas, tão nem aí. Como é que viu? Isso que eu digo, né, cara? A gente que sabe que sofre. Lembra nos pintinhos, gurizada? Os pintinhos você saia da granja, da incubatória, e você lasca. Ia lá, se você chegasse, chegasse. Se não chegasse, tinha que dar jeito de puxar para a dor. Eles não se importavam. Aqui no Frango é bom isso, viu? O que acontece aí, de desvio, alguma coisa aí. O povo já corre tudo pra trás, pra cá, pra lá, pra recorrer. Já acha nota alternativa, já faz o escarcel, faz o tremel. Isso que é bom. Então, depois eu vou filmar de volta, que depois eu vou ter que ser puxado pela máquina. Diz que não tem barco. Não tem barco. Mas é cascalho solto e é estrada apertada ali, bem ruim. Então, depois também vai ser uma focada louca aí. Não conheço nada da estrada. Vou tentar molhadinha aí, não. GPS, coisa ali. Como é que é que vai ser feito o brinco tico do barato. Tchau, pô. E, ó, lasca. Tá bom? Então, espero que tenham gostado do videozão aí. Deixa o likezão abaixo aí. E é nóis que brilham ao longo do horizonte. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco nós estamos de morte. E chama. Tchau, brinco. Sem nada.